e informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva a voz! De segunda a sexta, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Sempre dentro do... ...do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. VVC Agora! 10 de maio, véspera do final de semana em que se comemora o Dia das Mães. E aí, já comprou o presente da sua rainha? Ah, meu amigo, não deixe para a última hora. E por falar nisso, hoje é sexta-feira, é dia de... Isso mesmo! TVC Empresa! Toda sexta-feira, nós do TVC Agora visitamos uma empresa. É o TVC Empresa. Hoje, a Dona Mari está lá, na Passos Calçados. Mari Verdam, essa semana eu já passei por aí, já conversei com o pessoal. Tem surpresas, tem prêmios e tem preço, ó! Justo! Agora, conta para mim, como é que está a movimentação por aí, Mari? Bom dia! Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência desta sexta-feira maravilhosa. Está se aproximando mais um final de semana. E esse final de semana, meu amigo, você sabe, né? É para lá de especial. Eu estou aqui no centrão de Tras Lagoas, ou melhor, estou aqui na Passos Calçados. Porque, olha, tem presente por aqui, viu? O Dia das Mães é aqui na Passos Calçados. Vou pedir para o meu amigo Ivair já mostrar a nossa equipe aqui, ó, da Band FM. Todo mundo já está aqui fazendo aquela festa na Passos Calçados. Então, pode pegar a sua mãe, pode pegar a sua esposa, que é mamãe também, a sua avó. Trazer aqui na Passos, porque tem uma diversidade de presente, meus amigos. Ivaz, vem comigo para a gente mostrar a loja, que está linda. E, olha, festa aqui não falta, viu? Tem aquele som maravilhoso da equipe da Band FM. O Bandinho já está aqui também. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Bandinho. Bandinho, tudo bem? Você já comprou o presente aí do Dia das Mães para a mamãe, para a esposa, para a vovó? Só, já, aqui na Passos. Está vendo, gente? Aqui na Passos você encontra Bandinho e toda a equipe aqui para atender você. E, olha, eu tenho certeza que você não vai sair daqui com uma coisa só, não. Você não vai sair daqui só com um presente, não. E por falar em presente, meu diretor já coloca aí na tela, coloca aí na tela do TVC Agora, porque aqui na Passos tem presente para você. Você que é audiência do TVC Agora, pode mandar Passos Eu Quero, né, para o WhatsApp da Passos Calçados, que você vai concorrer aí um vale-compras de R$100. É isso mesmo, gente, R$100. Então, olha, já anota aí o WhatsApp da Passos, está na nossa tela, R$100 em vale-compras. Vamos passear, vamos procurar o Zé Carlos, que deve estar por aqui, para a gente conversar com ele um pouquinho do que que encontra aqui na Passos Calçados. Zé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, hoje eu estou na sua casa e fui super bem atendida pela sua equipe. Parabéns. E eu quero perguntar, né, qual que é o WhatsApp da Passos para o pessoal estar participando desse vale-compras de R$100? É 67992-668686. Pessoal, a Passos vai dar muitas novidades para vocês, né, convido você que não comprou o presente da mamãe, venha até a Passos, que tem muita coisa incrível aqui para vocês. Olha, então é nesse WhatsApp que vocês vão mandar Passos Eu Quero, hashtag Passos Eu Quero. Está concorrendo aí no final do TVC Agora de hoje, R$100. E Zé, estou sabendo que vocês estão fazendo aquela sexta maravilhosa. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos mostrar. Vamos mostrar, então. Gente, vem com a gente, porque olha, está a maior festa aqui no Centrão. Hoje é só sexta-feira, mas tem muita coisa aqui ainda para acontecer. E se eu fosse você, eu não deixava para a última hora não, viu? Pega o seu horário de almoço hoje e passa aqui. Mas é claro que se não der tempo, né, amanhã, sabadão, Passos Calçados também está pronta para te atender. Vem comigo, vem Ivair, vem toda a equipe aí do TVC Agora, nossa audiência. Olha que lindo, Ivair, pode mostrar aqui para o pessoal essa sexta maravilhosa e olha como que está a estrutura para o Dia das Mães aqui na Passos. Gente, Zé, tudo preparado com muito carinho, né? Tudo preparado com muito carinho, esperando você, cliente, a vir aqui na loja nos pesquisar com a sua presença, né? Vocês são muito importantes para nós. Nós preparamos muitas novidades e muitos prêmios. Então, venha para cá, para Passos, que você vai encontrar o presente ideal. O presente ideal. Agora, Zé, eu estou vendo que aqui nas cestas, Ivair, vamos mostrar aqui. Aqui na Passos o pessoal sabe que encontra calçado, bolsas, acessórios femininos, masculinos, presente para a criançada também. Mas eu estou vendo que aqui, ó, sempre tem um acessório de vocês, né? Tem um item aqui da loja nessa cesta de café da manhã. Chegando aqui o pessoal pode trocar o item? Sim, com certeza. A cesta está preparada, né? E o produto da loja fica a seu critério. Se você quiser entregar para a sua mãe, aí você pode substituir o produto e ele está preparado para deixar muito lindo para vocês. Olha, gente, então, tudo, tudo o que você precisa, que sua mãe quer, já pergunta. Mãe, você quer um sapato? Uma bolsa? Um acessório? Você viu que nessa cesta aqui, ó, tem um relógio lindo com uma pulseira maravilhosa. Olha isso, gente. Ali na outra já tem um perfume, é isso? Vamos ver na outra. O que nós encontramos aqui? Já tem um perfume aqui, ó, diva maravilhoso. Naquela ali, um relógio também. Olha que lindo, gente. É uma cesta, uma cesta que faz a diferença aí nesse domingão de Dia das Mães. O Zé, a gente sabe que Dia das Mães é todos os dias, né? Mas aqui na Passos, esse domingo será especial. Qual será o horário de atendimento aqui de vocês? Vamos ficar aqui desse ladinho, porque aqui está mais bonito. Ó, nós estamos ficando já desde o início da semana até as 7 horas da noite, né, aberto. E agora no sexto e sábado até as 7 horas também você vai encontrar Passos abertos para dar um melhor atendimento para os nossos clientes, né? Então das 8 às 18 horas no sábado e das 8 às 19 horas hoje, sexta-feira. Olha, hoje então até as 19, gente, até as 7 horas da noite. Você que sai tarde do serviço, dá tempo ainda de passar aqui. E amanhã até as 18, é isso mesmo? Até as 18 horas, tá? Não fechamos para o almoço. Então assim, para proporcionar para o nosso cliente, né, uma experiência única aqui na nossa loja. Olha, gente, que bacana. E está rolando o sorteio, 100 reais em vale-compras aqui na Passos Calçados. Então já manda o hashtag euquero aí para o WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 992-66-86-86. 992-66-86-86. Falei certo? Sim, sim. Ó, estou boa de memória. Vem para Passos, pessoal. Vem para Passos. Vem para Passos Calçados. Vem para Passos Calçados que você vai encontrar um presente ideal para a sua mãe, tá bom? E ó, você que fala assim, Mari, meu cartão de crédito. Mari, eu estou apertado. Aqui tem crediário facilitado, tá? Zé, conta. Olha, nosso crediário é o mais fácil da cidade, tá ok? Isso apenas com RGCPF, você já abre o crediário e pode desfalar no maior prazo da cidade. 90 dias o primeiro pagamento em 10 vezes sem juros. Ou seja, o primeiro pagamento só agosto. Você compra agora e só paga primeiro em agosto. Gente, perfeito. Olha, nós estamos em maio, né? Maio, junho, julho, agosto. Você vai pagar a primeira parcela e ainda pode dividir até 10 vezes no crediário aqui da Passos. Então, olha, calçado, bolsa, perfume. Você pode levar tudo de uma vez para dar aquele combo de presente para a sua mãe. E, olha, dividir em até 10 vezes. Zé, que maravilha, viu? Eu quero agradecer em nome de todas as famílias, agradecer em nome das mães por vocês facilitarem essa compra. Obrigado. Nós ficamos felizes em proporcionar essa experiência para vocês, né? Que realmente a gente tem que fazer algo diferente numa data tão maravilhosa que é o Dia das Mães. Igual você falou, o Dia das Mães é todos os dias, mas tiraram que já tem o Dia das Mães, vamos comemorar ela com muita força e presentear a sua mãe da melhor forma possível aqui na Passos. É isso aí, gente. Então, olha, estamos na Passos Calçados. Aqui na rua? João Carrato, número 166 no centro. E, pessoal, nosso Instagram é arroba Passos Três Lagoas. Também pode dar uma antenada lá. Tudo está chegando de novo na loja. Tudo que está chegando e, olha, tem uns vídeos, uns reels lá que vocês vão adorar. Além deles proporcionarem os melhores produtos, os melhores presentes, ainda tem a alegria que não falta. Então, olha, parabéns para vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos. Bom, Israel Espíndola, estou saindo daqui da Passos Calçados e entrego para você aí. Mas me aguarde que eu estou chegando, viu? E, olha, está rolando o sorteio, o WhatsApp está na tela. Já manda a hashtag Passos Eu Quero, que você pode faturar aí R$100 para comprar o presente da sua mãe. Ajuda, não ajuda? Fala aí, Israel. Com certeza, dona Mari. Ô, diretor, vamos organizar a casa então, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de sorteio aqui no TVC Empresa. Ó, está aqui na tela, 99266-8686. Você vai concorrer aí um vale-compras lá do Passos Calçados. Beleza? Valeu. 3509-7500. Você vai concorrer, está aqui o nosso WhatsApp, você vai concorrer um prêmio da promoção. Aí, diretor, da família é tudo. Então, nós temos dois sorteios. Pode mandar a mensagem Passos lá para o WhatsApp da Passos. E, isso, Passos 99266-8686, para concorrer aí o vale-compras. E a palavra tudo para 3509-7500. Gente, hoje está imperdível. Muito bem, ainda hoje nós vamos... Ah, não, agora a gente vai chamar a nossa equipe de reportagem com os destaques. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Nesta sexta-feira é o Dia Mundial do Lupus. Em instantes, você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Em Três Lagoas, entidades e voluntários se unem para arrecadar doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Já, já eu trago uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Ezel. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas. O que foi destaque? O que mais chamou a atenção no setor policial? Daqui a pouco, um pulseiro de prata. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da instalação de radares em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Hoje a equipe completa, a nossa equipe de reportagem nas ruas de Três Lagoas, apurando todos os fatos para levar para você a informação, claro, com credibilidade, com seriedade, como nós trabalhamos. Ainda hoje, nós iremos conhecer um militar do Corpo de Bombeiros Ele, que nasceu aqui em Três Lagoas, está atuando no resgate das vítimas lá no Rio Grande do Sul. É, ele é daqui de Três Lagoas, mas está servindo no Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Tem notícias de Campo Grande, temos notícias do setor policial, temos promoções e, claro, a sua participação, que não podia ficar de fora do TVC Agora, facebook.com.br Por lá, é fácil curtir, comentar e compartilhar à vontade. Daqui a pouco a gente vai dar um pulo lá para falar às pessoas, para a gente ver quem são as pessoas que estão nos acompanhando pela live das redes sociais. Muito bem, senhoras e senhores, diante deste menu de informação, desse cardápio de promoção, o TVC Agora está no ar. O TVC Agora está no ar. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e Grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas Safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, loja G. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando vocês! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento! Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. Muito bem senhoras e senhores, mais um dia de calor, de altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Pra você que tá acompanhando o TVC agora ao vivo, são exatamente 11 horas e 17 minutos. Este período é o horário mais crítico, onde a umidade relativa do ar está em torno de 23%. E o sol, a radiação do sol, mais forte. Por isso, recomenda-se proteção e muita água, tá bom? E atenção redobrada com as crianças e também com os nossos idosos. Tem uma frente fria que ela vem avançando pela região sul do Brasil. A gente tá acompanhando a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Essa frente fria, ela está subindo. Acontece, já chegou, inclusive, na região sul do Mato Grosso do Sul. Só que ela não consegue avançar mais por conta desse bloqueio, dessa pressão na atmosfera, mantendo a estiagem, tempo seco, sem chuva e altas temperaturas. Abrindo aqui a janela do TVC, desta sexta-feira, vamos ver as imagens. Olha aí, ó. Céu, poucas nuvens, tempo seco em pleno outono. Me recordo que no ano passado, uma época dessa, nós já tínhamos já encarado já umas frentes frias, com temperaturas bem mais, bem mais amenas do que nós estamos hoje. A máxima, inclusive, pra essa sexta-feira, é de 36 graus. Veja só, gente. Temperaturas de verão. Olha, temperaturas de verão. Hoje pela manhã, aproveitando a deixa, acompanhando o noticiário nacional, uma entrevista com a prefeita de Pelotas, e ela cobrava mudança de comportamento nas relações climáticas. Ontem, nós falamos isso, né? Plantar árvore, poluição. Os humanos precisam, o quanto antes, ter essa mudança de comportamento pra que nossa cidade não sofra essas intempéries, essa catástrofe que está acontecendo. Mas vamos saber como fica, então, o final de semana, justamente no domingão, que é o Dia das Mães. Aqui na tela, então, a previsão do tempo, sol, céu aberto, sem nuvens, o sol radiando o dia inteiro. Mínima de 20 graus, máxima de 37 graus no sábado. Também em Brasilândia, o cenário muito idêntico, não muda, céu aberto, não tem previsão de chuva e também lá 37 graus. Em água clara, nada muda. Céu aberto, céu sem nuvens, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Temperatura máxima de 37. Já em Aparecido Taboado, você vê que não muda muita coisa na costa leste de Mato Grosso do Sul. Mínimas de 21, máxima de 36. Lá em Paranaíba, mínimas de 21, máxima de 35. E inocência, que tem a menor temperatura, 19 graus, mas a máxima de 36 graus. Isso no sábado. No domingo, dia das mães, o cenário também continua. Temos aí o mapa meteorológico que indica mudanças no clima a partir da semana que vem. E é claro que nós aqui estamos atentos a toda a informação do boletim meteorológico para acompanhar se ela vem, essa frente fria, trazendo chuva e um alívio deste calorão e também da baixa umidade relativa do ar. A gente segue por aqui, porque agora a gente vai acompanhar uma manifestação do pessoal lá do Cinturão Verde que estiveram nesta quinta-feira, lá na Câmara Municipal, protestando a reportagem da Ana Cristina Santos. O que era para ser uma reunião tranquila, apenas entre os representantes dos moradores e vereadores, acabou em tumulto e manifestação em frente e no corredor dos gabinetes da Câmara Municipal. A reunião seria para discutir mais uma vez o projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que na avaliação dos moradores do Cinturão Verde pode prejudicar algumas famílias que terão que deixar o local por conta das obras do contorno rodoviário. O professor do curso de Direito da UFMS, coordenador do projeto de extensão que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evando Carlos Garcia, falou sobre a reunião que acabou não acontecendo. Na verdade, nós estamos aqui para uma reunião que estava previamente agendada, acordada a participação dos advogados, dos representantes das partes interessadas, para uma reunião com todos os vereadores. Diante da presença das partes interessadas ali fora, na calçada, em um momento de reivindicação que é natural, é um movimento social que ninguém pode e tem como impedir, né, num direito constitucional que eles têm, eu fui chamado para uma fala, né, para dentro do prédio da Câmara, para ser comunicado que a reunião estava suspensa em razão da presença dessas pessoas ali do lado de fora. Estavam todos, de maneira ordeira, ali, esperando, aguardando o resultado, talvez, do resultado da reunião e iria entrar somente, né. Então, eu tive um tempo lá dentro para tentar ainda conversar e dialogar com o vereador Tonhão, um dos motivos, as razões pelas quais eu entendi que não deveria ser suspensa essa reunião, tentei, de todas as formas que eu poderia, para que ele não levasse adiante do cancelamento, mas é um posicionamento que não havia, do ponto de vista deles, qualquer possibilidade de revisão. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., disse que a reunião foi suspensa porque não estava prevista esta manifestação, pois seria uma reunião apenas com os representantes para que eles encontrassem uma alternativa, o que não ocorreu devido ao automuto. Segundo o professor Evandro, uma nova reunião será realizada. Será reagendada uma nova reunião, de acordo com as agendas de disponibilidade daqueles que participarão, para um novo diálogo, um novo momento, em que, enquanto isso não acontece, não será submetido à votação do projeto de lei, que foi apresentado nesta semana, até que nós fôssemos ouvidos e colocados as razões, os motivos pelos quais nós entendemos que havia necessidade de maior ampliação da discussão desse projeto de lei. foi colocado como positivo, mas ele tem aspectos significativamente importantes, negativos para a população de Três Lagoas, porque vai haver o impacto também no mercado imobiliário do aluguel em Três Lagoas. Nós sabemos que R$ 800 é difícil encontrar moradia nesse valor, nós sabemos que existe pouca disponibilidade e quantas pessoas, nesse momento, já seriam beneficiadas e qual seria o impacto disso no mercado imobiliário. Mas esse projeto, ele envolve diretamente o Cinturão Verde? Envolve. Por que envolve? Porque, como todos sabem, existe a rodovia BR, que está sendo construída pelo DENIT, essa rodovia passará dentro do Cinturão Verde e aproximadamente 10 desses produtores rurais do Cinturão Verde seriam atingidos. E muitos deles não têm realmente uma casa para onde irem. E assim, havendo a emissão da posse pelo judiciário, porque trata-se de uma desapropriação, então o município vai receber por essa terra, né? E eles têm que sair imediatamente. Se não sair, é força policial. Então, eles não têm opção de discutir isso na justiça ou suspender. Uma vez dada a emissão de posse, tem que sair. Então, eles seriam impactados, porque eles não teriam para onde ir. Então, acredito eu que possa ser, neste primeiro momento, para eles. Mas nós não sabemos tempo, por quanto tempo. O valor é R$ 800,00 ainda, porque isso é de uma lei muito anterior. Então, que programas temporários são esses? Então, tem coisa que precisamos debater, precisamos discutir. Não é para eles, é para a sociedade Três Lagoas, que será impactada de outra forma. Está aí a reivindicação dos moradores lá do Cinturão Verde. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Na verdade, eu quero oferecer o melhor lugar para você morar. Já conhece a Léia Três Lagoas, condomínio fechado com construção? Não? Bianca, conta para a gente. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vim falar um pouco aqui do empreendimento Léia, um condomínio fechado com casas não geminadas aqui em Três Lagoas, ali no bairro Real Parque. Contamos com os subsídios do governo, então a gente está aí hoje com descontos de até R$ 78 mil, juntando os subsídios do governo, também com o bônus moradia pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Venham aproveitar essa oportunidade, entrada facilitada e nesse mês de Dia das Mães, a gente vai ter alguns sorteios especiais para aproveitar essa data especial também. Obrigado, Bianca. Agora nós vamos até Campo Grande para falar de uma situação que vai impactar não só o Rio Grande do Sul, mas como todo o Brasil, inclusive aqui em Três Lagoas, viu? É, porque essas enchentes aí, algumas pessoas estão correndo para estocar arroz. Comigo, aqui na tela, meu amigo Gerson Vassoff, que está acompanhando também toda a movimentação aí na capital morena com os ajudos donativos, mas hoje realmente o destaque é para o lado da economia, pegando a parte do rural aí. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todas aí em Três Lagoas também. Pois é, nós iniciamos hoje amanhã aqui na CBN Campo Grande recebendo uma informação da AMAS, que é a Associação Sumatogrossense de Supermercados e essa informação aí veio em relação ao abastecimento de produtos vindos do Rio Grande do Sul. Bom, a AMA informou então logo no início da manhã que devido às enchentes lá no Rio Grande do Sul, existe sim um grande problema aí de logística com os fornecedores de arroz que vêm para o nosso estado, né? Então, não estão conseguindo entregá-los da melhor forma, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil, apesar de ainda haver um estoque. Então, há um estoque grande de arroz ainda lá no Rio Grande do Sul, mas estamos tendo problemas com essa logística. Bom, é o caso, alguns desses produtos é o caso justamente do arroz, onde alguns supermercados aqui em Mato Grosso do Sul, então, já estão começando a limitar a quantidade de venda por clientes devido ao receio de faltar o produto, tá? Então, essa limitação vai de mercado para mercado, às vezes um arroz por família, dois pacotes de 5 kg de arroz por família. Então, essa limitação no supermercado depende de cada unidade, tá? Mas, a gente sabe, então, que existe, sim, esse problema de logística. Mas, ainda falando sobre isso, esta semana o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou que o governo federal prepara uma medida provisória para liberar a importação de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento. Então, eles têm aí o objetivo de evitar essa especulação financeira e evitar que o preço do arroz suba muito aqui no país. Então, por isso, então, o governo federal já está preparando uma medida para começar a importar arroz de fora do país enquanto houver esse problema de logística aí com o Rio Grande do Sul. Bom, apesar dessa decisão aí do governo federal, né, foi tomada diante do alto volume nas regiões sul e que está afetando muito a produção gaúcha, tá? Só para a gente ter uma noção, Rio Grande do Sul, essa região sul do país, é responsável por 70% do arroz produzido no Brasil. Então, a gente já via aí o tamanho desse impacto, tá? Bom, ainda durante o jornal CBN Campo Grande, então, ainda durante essa manhã, nós recebemos uma nova notícia atualizada da AMAS, que é a Associação dos Supermercados aqui do Estado. Bom, o que ela diz? Uma nova nota da AMAS esclarece que não há necessidade de desabastecimento, não há risco, na verdade, não há risco de desabastecimento de produtos aqui nos supermercados de Mato Grosso do Sul. Então, as pessoas podem ficar mais tranquilas. Não é necessário estocar o arroz, não é necessário comprar arroz a mais nos supermercados. Isso não é necessário nesse momento porque, de fato, não vai faltar arroz nos supermercados do Estado. Apenas há, então, uma dificuldade de logística, tá? Então, ainda, a nota da AMA ainda diz que, apesar da logística ainda ser uma questão importante, não há falta da mercadoria nos supermercados do Estado e para não deixar faltar produtos até que essa reposição seja feita. Porque nós temos a informação que há um estoque grande de arroz ainda do Rio Grande do Sul vindo para cá. Então, só para que não falte esse produto até que esse reabastecimento seja feito, os principais atacadistas não estão vendendo em grandes volumes para os comerciantes do Estado e, pontualmente, aqui em Mato Grosso do Sul, alguns estabelecimentos menores podem estar aí limitando a venda ao consumidor como forma de precaução até que o produto chegue novamente com reabastecimento. Bom, a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, está monitorando a situação nacionalmente e informou que, até o momento, os estoques e as operações de abastecimento do varejo estão normalizadas com diversas marcas, preços e promoções para atender a demanda de consumo, tanto das lojas físicas, tanto também pelas lojas online. Essa é a informação nesse momento, então, Isael. Só resumindo, há sim um problema de logística com os produtos, principalmente o arroz, que estão vindo do Rio Grande do Sul, mas não há risco desses produtos faltarem nos supermercados aqui do Estado, então também não há necessidade das pessoas, nesse momento, saírem comprando muitas quantidades de arroz e tentarem estocar isso em casa, porque essa não é a situação no momento. Nós temos, então, um reabastecimento já vindo, apenas um problema de logística e até que esse reabastecimento seja totalmente concluído, então alguns supermercados pontualmente estão fazendo essa limitação de compra do arroz, Isael. Ainda bem, Gerson, que você citou aí as associações de supermercado que estão monitorando, porque diante de uma tragédia, a gente sabe, ninguém vai tampar o sol com a peneira, que tem muita gente se aproveitando aí desse momento para reajustar, inclusive, o preço do arroz. É caso até da nossa equipe de reportagem também sair a campo, inclusive já com o Procon para ficar cuidando, porque tem muita gente querendo aproveitar aí, mas como você mesmo disse, a associação de supermercadistas estão aí monitorando, estão cuidando para que não haja aí esse reajuste indevido, até porque é apenas um problema de logística e não pela falta do produto. Gerson, como é que está aí o tempo aí na capital? Seco e calorão também, meu amigo? Exatamente, Isael. Seco e muito calor por aqui. Nós ainda continuamos aqui com o alerta de risco do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo que o clima pode ficar, a temperatura pode ficar até 5 graus acima da média, pelo menos até este final de semana, e a gente continua acompanhando isso. Mas sim, então o calor continua aqui na capital, ontem a máxima era de 32, hoje a máxima já é de 34, então é um calor mais forte aqui, principalmente nos horários mais fortes do dia aí, onde o sol realmente chega com mais força. A gente sabe aí que até as duas horas da tarde, pelo menos, a previsão é de bater aí essa máxima de 34 graus. Nesse momento aqui em Campo Grande, 32 graus, e pelo menos aí no decorrer do dia a temperatura vai ficando mais amenas, a mínima esperada para hoje aqui na capital é de 20 graus, mas como eu disse, a umidade continua realmente baixa aqui. ontem nós tínhamos 50% de umidade do ar, que já é baixo, e hoje nós temos 39% aqui na capital. Então, o calor junto a essa baixa umidade do ar realmente deixa as coisas mais severas, então fica o alerta para as pessoas aí cuidarem mais da saúde, tomarem bastante água e seguirem se hidratando para não sofrer tanto com esse calor e com essa baixa umidade, Israel. Muito bem, seu Gerson, o senhor vai para Corumbá visitar a sua mãe nesse final de semana ou permanece aí na capital? Esse final de semana eu permaneço aqui na capital, estou inclusive de plantão trabalhando aqui na CBN, mas já conversei com a minha mãe, o presente dela já garanti que já está comprado, então no outro final de semana que eu vou fazer essa visita lá em Corumbá e presentear ela e a minha irmã também, que virou mãe recentemente. Então, mais uma mãezinha na família e final de semana que vem, é um pouquinho aí atrasado, nós vamos poder comemorar juntos. Então, vamos fazer o seguinte aqui, deixa na tela eu e o Gerson, Gerson, por favor, anuncia aí o nome da sua mãe, né? Mande aí para ela felicitações e um beijão para ela. Ah, que legal, Israel, obrigado. O nome da minha mãe é Fátima Rico, ela é conhecida lá em Corumbá como Fatinha, uma pessoa muito querida, uma guerreira que venceu a Covid, inclusive. Então, fica aqui o meu abraço para minha mãe, estou com muitas saudades dela. Mãe, se a senhora estiver assistindo aí, te amo, saiba que a gente vai comemorar um pouquinho atrasado esses dias das mães, mas eu estarei por aí com a senhora e também com a minha irmã, Raquel Rico, que virou mãe recentemente, me deu um sobrinho lindo. Então, feliz dia das mães para elas duas e logo mais a gente vai estar juntos. E aí, coisa boa! Um beijo para a dona Fatinha e um beijo para a dona Raquel, que virou mãe recentemente acompanhando as redes sociais do meu amigo Gerson Bassoff. Gerson, vida de repórter tem dessas também, viu, meu amigo? Já passei vários dias das mães longe da minha mãe por conta aí do trabalho, mas no outro final de semana você estará lá em Corumbá. E aí eu vou te falar uma coisa, hein, meu amigo? Tô indo para a capital, hein? Tô indo ver minha mãe. Ô, glória de Deus! Ó, manda um abraço aí para a Karina, um beijão para a Karina, um beijão para a Lígia também, que é mãe. A Cris é mãe já ou não? Não, a Cris não, mas a Pátia aqui é outra maisona da CBN que também já recebeu os parabéns. Exatamente, a Patrícia também já é mãe. Então mande um beijo para elas aqui do TVC Agora. Feliz Dia das Mães aí para todos vocês. Gerson, muito obrigado, hein? Bom trabalho para você. Na segunda-feira a gente se vê. Eu que agradeço, Zé, por poder mandar esse recado para a minha família lá em Corumbá. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e a gente se vê na segunda-feira. Muito bem. Depois o Gerson recorta essa parte, publica no Instagram dele lá. Ah, segue o Gerson para você ter dicas de moda masculina, que ele sabe tudo, viu? Vem para cá. Gente, hoje é dia mundial do lúpus. A doença foi descoberta em 1940 e foi incluída na lista de doenças raras. Os pacientes que são diagnosticados precisam fazer o acompanhamento médico para a vida toda. Confira na reportagem de Emerson William. A Gabriela sempre observa os sinais que o corpo apresenta. Um dia, ela notou que algo estava errado. Uma ferida que surgiu de repente causou preocupação. Suspeitei de alguma doença de pele. Procurei um dermatologista e ele me pediu para fazer uma bateria de exames de sangue. E os meus exames deu tudo normal. A única coisa que deu alterada foi meu fã positivo. Aí ele explicou que esse fã positivo era uma doença reumatológica e me encaminhou para o reumatologista. Após a realização de alguns exames, a suspeita foi confirmada. Era lúpus. Com o diagnóstico positivo, Gabriela precisou mudar a rotina e cuidar de si mesma com a atenção redobrada. Quando descobriu a doença, ela já estava mais avançada, sendo necessário o uso de medicamentos corticoides que causam efeitos colaterais. Mas o quadro dela foi revertido com o tratamento. Já faz cerca de dois anos que a doença está controlada. Mas eu levo a minha vida normal. Só tenho dores às vezes e tomo remédio para passar a dor quando me dá dor. Mas não tenho nenhuma exceção na minha vida. Vivo normal, só não posso ter exposição ao sol. Porque a exposição ao sol me traz lesões, pode ativar a doença. E se eu me cuido para não ficar doente, porque se eu ficar doente acaba tendo também, entra em atividade, dá dores, dá lesões e tudo. A data de 10 de maio é marcada pelo Dia Mundial do Lupus. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença atinge cerca de 65 mil brasileiros, sendo a maioria mulheres na faixa etária entre 20 e 45 anos de idade. O lúpus é uma doença sistêmica, crônica, autoimune e não tem cura. Quando diagnosticada, pode ser classificada em três níveis. Leve, moderada e grave. Em comparação com outras doenças autoimunes, o lúpus tem um diferencial muito amplo, pois pode se manifestar de diversas formas no corpo. Os primeiros sinais podem aparecer como febre, perda de peso, queda de cabelo, dores articulares e fotossensibilidade muito intensa, que causa lesões na pele e vermelhidão, como no caso de Gabriela. Em casos mais avançados, a doença pode evoluir para anemia, serosite, derrame, fibrose pulmonar, convulsões, alucinação, entre outros agravos no sistema neurológico. Em muitos casos, os rins também podem ficar comprometidos, como explica a médica reumatologista clínica Joara de Paula. O acometimento renal acontece em cerca de 30%. Então, ele é considerado grave porque ele pode levar a incência renal e o paciente evoluir para diálise e depois transplante. Então, quando tem esse acometimento, ele tem que ser tratado rapidamente. A gente faz uma indução no tratamento e depois uma manutenção por 3 a 5 anos. E se esse paciente ficar sem medicação, ele pode evoluir para a perda renal. O lúpus é uma doença multifatorial e o diagnóstico pode estar relacionado com diversas causas desde o nascimento. Sempre os pacientes, quando chegam no consultório, realmente eles perguntam, mas por que eu tenho essa doença? Então, assim, não tem um único motivo. Então, existe a predisposição genética. Então, se você tiver, por exemplo, uma mãe com lúpus, você tem uma chance maior de ter lúpus, mas também não significa que você vai desenvolver. Então, por exemplo, gêmeos, monozigóticos, tem uma chance maior, mas não necessariamente os dois vão ter. Por quê? Porque depende também de alterações do sistema imune desse paciente, das infecções que ele teve ao longo da vida, do meio que ele vive. Então, assim, não tem um motivo, não tem uma causa só. Apesar das mulheres serem mais propensas a desenvolverem o lúpus, ele pode ser mais agravado em outros grupos. O lúpus juvenil costuma ser mais grave, a gente vê uma gravidade maior. Outra coisa que eu não comentei também, que pega mais mulheres do que homens, e quando pega homem, costuma ser mais grave também. E com o aumento da idade, acima dos 50 anos, a gente vê que essa proporção entre homens e mulheres diminui um pouco, mas ainda assim é maior em mulheres. E é mais raro começar mais tardiamente, depois dos 50 anos. Mas pode acontecer, né? Medicina, a gente sempre fala, não é matemática, né? Então, cada caso é um caso e tem que ser avaliado. O tratamento deve ser iniciado assim quando a doença for descoberta. Com o avanço da ciência, os pacientes já podem ter acesso a remédios biológicos, que contribuem ainda mais para a remissão da doença. Porém, eles ainda não estão disponíveis na rede pública de saúde e ainda são de difícil acesso. Em Três Lagoas, assim como o acompanhamento, alguns medicamentos usados no tratamento estão disponíveis de forma gratuita pelo SUS, como a hidroxicloroquina, que é essencial no tratamento da doença e age para impedir que ela volte à atividade, podendo o efeito durar meses ou até anos, mas sempre com a orientação de um profissional. Doenças reumatológicas precisa ser acompanhado com o reumatologista, porque são doenças muito específicas, com tratamentos muito específicos. Geralmente, a gente brinca assim, quando não sabe o que tem, encaminha para o reumato, que são doenças que não é todo mundo que está acostumado a ver, que são doenças mais raras. Então, deve sim ser acompanhado por um reumatologista. E outra coisa que a gente fala assim é que o paciente meio que casa com o médico, porque ele vai ter que ser acompanhado a vida toda. A diferença é que quando ele está em atividade, ele vai ter um segmento mais de perto, às vezes mensal, a cada dois meses. Num paciente que está em remissão de doença, aí a cada quatro meses, às vezes até a cada seis meses, se tiver muito tempo já sem atividade. Então, isso que vai diferenciar. Agora, um recado para você. Final de semana está chegando, é hora de dar um trato na caranga, não é mesmo? Sabe onde? Na rede de postos Sete Mares. Confira. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Ó, passa na rede de postos Sete Mares, abasteça, troque o óleo, lavagem também, não é mesmo? Lavagem é conveniência. A lavagem é aqui, ó, nessa aqui, ó. Posto Sete Mares na João Dantas Figueiras, tá bom? Muito bem, vem para cá. Vem aqui porque o dia de paz se acabaram. O TVC agora... Ai, Mari, você está aqui. Não viu? Gente, você viu que estava sentindo uma falta dela. Nossa, estava aqui, volta, Mari, volta, volta, volta. Sua cara nem treme, né? Ih, tem que tremer, cara, agora? Eu nunca vi cara tremida. Israel, Israel... Eu nem te conto, menino. Conta sim. Conto. Conta. Hoje nós temos sorteio da Passos Calçados. Põe na tela. R$ 100,00. R$ 9,266, R$ 8,6, R$ 8,6. Ó. Aqui é HD de terabyte, minha filha. Hoje nós temos... Ah, pensei que você não ia pôr, diretor, viu? Ó, nós temos sorteio, então, da Passos. R$ 99,266, R$ 8,6, R$ 8,6. Nós temos sorteio também. Família é tudo. R$ 3509, R$ 7,500. Família é tudo. Valendo aquele negócio de Babylize. Aí, ó. Eu falei Babylize a semana... Vocês estão prestando atenção? Eu falei Babylize a semana inteira. Ele fez o quê? Aí, é cacheador. É cacheador, Mari. Agora, fala Babylize. Sim, Babylize. Pra você ver, gente, como que a mulher é, né, rapaz? Se você fala cacheador, ela te critica. Se você fala Babylize, ela vai te criticar. Ou seja, o homem sempre tá errado. Ô, coisa de Deus. Parabéns, uma coisa você acertou. Tá vendo? Não tá errado. Ó, temos sorteio. Família é tudo. Valendo e o cacheador, Babylize. Tem perfume também. O que mais? Ah, um presente surpresa. Na verdade, é assim. É uma surpresa. Todas as nossas veículos de comunicação. Todos, vírgula. TVC especial. Sério mesmo? Não, tô zoando, não. Não é mesmo, Isa? Não é todos, não. O TVC, além desse presentão, ainda vai te dar um par de ingressos... Do Aqualinda. Mais um par de ingressos... Também do cinema. Mas não é os todos, não. Sabia? Eu sei, mas tem presente em todos. Então, assim... Presente tem em todos. Participe de todos pra vocês concorrerem, né? Quem sabe aqui do TVC, da Band FM, da Cultura FM, né? Participem de todos. Daqui a pouquinho tem sorteio. Eu tô torcendo pra vocês. Desculpa, todos os programas do Grupo RCN tem presente, mas o TVC tem par de ingressos do Aqualinda e par de ingressos do TVC. Par de ingressos do TVC? Do cinema. Do cinema. O HD não tá funcionando mais, hein? Desculpa, tá, queridos amigos? Mas olha, o sorteio da rede social já foi, Isa? Tá acontecendo. Tá acontecendo o sorteio da TVC. É que nós temos ordens só apenas pra falar do TVC. Eu sei, mas é que tem sorteio em todos. Então, RH, você tá vendo quem já tá descumprindo, né, RH? O RH tá te assistindo. Por favor, você pode comparecer lá. Pode ir agora, inclusive. Porque, ó, eu não vou lá. Vai, porque amigo é isso. E tem, né? Que amigo é isso? Amigo é isso. Ó, peraí, deixa eu falar pra você. E o sorteio da Casa dos Sonhos? É hoje. É hoje também. Diretor? Tá tudo certo? Já chegou? Depende da gente? Não, mas o computador vai processar? Agora? Então, start. É disso que eu gosto. Esse diretor, você viu? Se a gente falou, ele já vai. Startou? Play. Valendo? Ó, agora foi, viu? Você começa. Rodrigo Ângelo, do posto Paraty e Nikkei. Ludmila Cavalcante, de Lima, do Espaço VIP. Amélia Charantola, da Cassiplash. Reni Moraes, Megatec. Carolina Mendes, da Telas Concórdia. Roseli Nunes, da Silva Chocoplaste. Graziele Silva Mariano, Depósito de Gás Avenida. Hércia Petruciada Cruz Silva, DMS Fibra. O Bruno de Oliveira Soares, do Instituto Visão Solidária. Essas pessoas vão participar. Tem mais? Não. Não? No outro bloco a gente vai sortear mais. Calma. No final a gente faz o lapadão. Tá. Essas pessoas vão participar, sabe do quê? Da quarta gincana da promoção à Casa dos Sonhos, que vai sortear em outubro uma casa mobiliada com internet. E também energia solar da Ener3. Que coisa, hein, gente? Que coisa maravilhosa. E você não participou? Não, né? Eu sei que você não participou. Dá tempo. Não confia. Eu vou ser sorteado. Aproveita. Você não comprou nem o presente da sua mãe. Vai no centro. Compre nessas lojas que estão participando. E vai, faz uma festa. Já pensou? Compra, é sorteado, ganha casa. Oh, meu Deus. Muito bem. No meu ponto, eu estava cantando aqui que... Ah, tá. Para você ir para o RH. E eu volto já com o pulseiro de praia. E ele vai comigo. Ou nada. Vai sim. Vem vencer agora. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. O Dia das Mães está chegando. E as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Caneca de vidro Amor de Mãe, só R$ 7,99. Garrafa de alumínio Mãe, 580 ml, apenas R$ 19,99. Panela de pressão com fechamento externo 4,5 litros de R$ 179,99 por R$ 129,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, lojas GE. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Especial Dia das Mães do MSCAP. O presente que toda mãe quer ganhar. 300 mil reais, é isso mesmo. 300 mil na conta para gastar à vontade. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. Serão 25 ganhadores de 2 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Pulseira de Prata no ar dentro do TVC Agora. De segunda a segunda, todos os dias, estamos anunciando apreensões de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal, aqui na nossa região. E de ontem para hoje, mais duas apreensões de maconha na BR-158, aqui em Três Lagos, e outra na BR-262, próximo à Água Clara. Inclusive, no mesmo momento. Ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagos, o Alfredo Neto, que vai contar para a gente aí desta ocorrência. Bom dia, bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A Polícia Rodoviária Federal, que está agindo aí com perspicaz. E ontem, duas ocorrências que chamaram a atenção. Dois tráficos de drogas, ao mesmo momento, foram realizados aí a apreensão pela PRF. O primeiro aconteceu na BR-158, quando os policiais rodoviários federais faziam a fiscalização de rotina. E durante o trecho ali, entre Três Lagos e Brasilândia, já próximo a Três Lagos, visualizaram um veículo Gol, cor prata, que estava andando ali de forma meio suspeita. Veículo esse, que ao perceber a aproximação dos policiais, acelerou e os policiais, então, resolveram seguir para ver o que se tratava. O veículo foi abandonado próximo à entrada de Três Lagos. O motorista, o suspeito que dirigia esse carro, fugiu na vegetação, mas deixou para trás 66 quilos de drogas. Mas, maconha que estava dentro desse carro. No mesmo momento, policiais rodoviários federais da base de Três Lagos, que estavam fiscalizando lá em Água Clara, perceberam um veículo Gol branco, que estava na BR-262, e deram sinal para parar. Carro esse, que não respeitou a ordem de parada. Os policiais, então, fizeram acompanhamento tático. Perseguição que durou aproximadamente 10 quilômetros. Os policiais encontraram esse carro abandonado às margens da rodovia. Dentro do veículo Gol, havia aproximadamente 22 quilos de maconha. Durante as buscas ali na região, os policiais conseguiram encontrar uma das pessoas que dirigiam esse carro e deram voz de prisão ao homem. O homem que confessou o tráfico de drogas, disse que teria pego o carro em Campo Grande e levaria o veículo até a cidade de Paranaíba e receberia um valor pelo transporte desse incidente. Isso somente ontem. Se a gente for computar também com o carregamento que foi pego lá na quarta-feira pela PRF, aonde tivemos aí um veículo HB20 que tinha sido roubado em Santos. E dentro desse carro havia 299 quilos de maconha, mais aquela carreta que a Polícia Rodoviária Federal pegou aqui em Traslagoas. Com 1.400 quilos de maconha, a Polícia Rodoviária Federal totaliza aí quase duas toneladas de drogas apreendidas só nesses dois, três dias, Israel. Se for computado do 1º de maio até agora, os 10 dias de maio, são mais de 2.000 quilos. São 2.000 quilos, 458 quilos de maconha apreendido pela PRF, quatro carros com queixo de roubo recuperados e quatro pessoas detidas, Israel. Já volto com você e as ocorrências policiais. Na verdade, Dona Mari Verdam vai falar para a gente sabe do quê? MS Cap. Meu amigo, conta Mari Verdam, 300 motivos para você comprar o título de capitalização deste final de semana. 300 motivos não. 300 mil motivos para você comprar o MS Cap deste final de semana, de domingo do Dia das Mães. E olha, se eu fosse você, passava em um qualquer ponto, porque você sabe o que é que em Três Lagoas, Três Lagoas inteira, você vai achar aí um vendedor do título de capitalização. Tem na farmácia, na padaria, tem também no supermercado, na mercearia aí perto da sua casa. Enfim, passa, compra e concorra. Mas está pensando que são apenas 300 mil? Não, tem mais presente aí. Olha só. A opção do MS Cap é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Especial Dia das Mães do MS Cap. O presente que toda mãe quer ganhar. 300 mil reais, é isso mesmo. 300 mil na conta para gastar à vontade. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. Serão 25 ganhadores de 2 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra. Ajude e concorra. Domingo, aqui na sua TVCHD, canal 13.1, tem sorteio a partir das 9 da manhã. Gente, 300 mil, 10 mil, 10 mil, 15 mil e mais os giros da sorte de 2 mil reais. Você já me ajudou, Domingão, sem ir a 2 mil reais? Só assistindo aí? Só ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande? Então, olha, não perde tempo, aproveita. Você que já vai no centro, ou hoje, ou amanhã, comprar o presente da sua mãe. Já vai e compra esse presentão para ela, porque se ela ganha, todo mundo fica feliz. Israel Espingoa. Você vai ganhar 2 mil, mil, meu, mil, seu. E você vai ganhar mais, de verdade. Eu tenho fé que você vai ganhar. Vai ganhar. Muito bem. Gente, a imagem é de segunda-feira. Mas o crime é constantemente praticado por criminosos aqui em Três Lagoas. A gente volta lá novamente com o Alfredo Neto, que está ao vivo, porque nós vamos acompanhar a facilidade que os criminosos acabam aí aproveitando, né, para cometerem furtos. Onde foi esse furto, meu amigo Alfredo? É, Israel, é fácil para eles, parece uma moleza. Foi no bairro Vila Azuque, zona sul de Três Lagoas, aonde esse suspeito aproveitou o momento de distração, segunda-feira, de manhã, rua tranquila, pulou o muro da residência na maior facilidade, parece ter ali os seus 45, 50 anos, o que para trabalhar seria um pouco difícil para ele, mas para cometer ato ilícito foi fácil, fácil. Pulou o muro, conseguiu adentrar dentro da residência, furtou de lá mil reais em dinheiro, aproximadamente 2 mil em joias, que era produtos para a mulher fazer a venda, era o ganha-pão dela, e ainda foi até a geladeira e pegou uma quantidade de mistura da vítima e fugiu, foi embora tranquilamente, levou aí os produtos. Agora a vítima foi às redes sociais para ver se consegue identificar o suspeito e recuperar parte desses produtos que foi subtraído por ele, porque era o ganha-pão dela. Era com a venda desse produto aí que esta vítima conseguia o dinheiro para poder manter ali as contas do dia-a-dia. E agora é a terceira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso na tentativa de identificar, prender e recuperar parte desses objetos subtraídos pelo suspeito aí na segunda-feira, Israel. Rapaz, Alfredo, eu vou agradecer o Alfredo, vou liberar o Alfredo, porque o Alfredo vai fazer os corre dele aí. Alfredo, obrigado, tá, pela sua participação. Final de semana chegando, a gente sabe, quinto dia útil foi essa semana. Espero que a bandidagem, o povo não apronte muito, porque domingo é o dia das mães, não é mesmo? E a gente tem um final de semana tranquilo. Mas na segunda-feira você volta, combinado? Natan, muito bem, vem aqui, Natan, rapaz, que situação, mostra as imagens aí, isso, olha aí, antigamente as pessoas investiam uma nota, ainda investem uma nota, né, em circuitos de câmeras, na intenção de inibir a ação dos criminosos. Mas eles estão tão cara de pau, pode deixar aqui, diretor, deixa aí, porque se ele quer se mostrar, ele merece ser mostrado. Se ele quer ter essa fama, ele merece ter essa fama. Mas diferente da fama dos artistas, que as pessoas vão abraçar e tirar foto, ele vai receber uma turma muito bacana da Polícia Militar e da Polícia Civil. Stop! Ó, parou, entrou. Olha lá e lá, o dito cujo. Não tem o que fazer mesmo, né, gente? E olha a luz do sol. Olha lá o céu raiando, o sol raiando, o sol na muleira estalando. Deixa eu só ver aqui, 8h53 da manhã. Do dia 6, do 5 de 2020. 6 foi numa segunda-feira. Ah, tá explicado, diretor. Volto pra cá. Tá explicado, gente. Pô, ele é bandido, bandido também tem que trabalhar. Segunda-feira é dia de trabalho. Sem vergonha. A dona Mari, quando sai nas ruas, o pessoal tira foto, pede autógrafo. Esse daí, quando sai nas ruas, vai receber a Polícia Civil e espero que o pessoal do SIG já tá com essas imagens também, prenda o quanto antes esse sem vergonha. Que barbaridade. Vem pra cá, Natan. Vão pra cá porque tem muita coisa acontecendo. Quando a senhorita sai às ruas, é muito paparazzis, e eu vi o seu carro, que chique, gente. Tem teto solar, tem quatro portas, assim, ó. Tem champanhe também lá dentro? É, está achando é Uber agora? Tem que ter champanhe, tem que ter tudo? Não, limusine. Limusine. Não, eu queria comentar a respeito desse ladrão aí, mas, gente, ó, é pra ficar atento, porque ele deve saber os horários e que a casa não tem cachorro, porque com a câmera ele não ligou, né? Não. Mas ele deve... Gente, não é possível. Não é possível. Não é possível. A pessoa sai de casa pra trabalhar, pra conquistar o pão de cada dia, e ele vai lá. E ele devia estar olhando a casa há um tempo já, gente, porque não é possível. Vamos de fotos pra gente homenagear as nossas mamães? Vamos, vamos, vamos. Vamos ver as fotos no nosso WhatsApp, você pode mandar a foto da sua mamãe pra gente homenagear elas, afinal, domingo é o dia delas, não é mesmo? Exatamente. A primeira foto de quem é, vamos ver quem está aqui com a gente. Ainda não? Ah, então vamos no Facebook, então. Ah, então vamos no Facebook, tá vendo? Oi? Ah, mas tá uma guarda... Ah! Pra vocês que não conhecem... Pra não conhecem... Deixa eu, deixa eu falar. Pra vocês que não conhecem essa família do Israel Espíngula, aqui já está a mamãe Fernanda, que é esposa do Israel, né? O Dani. O Dani. A Lulu. A Lulu. E o João. E o João, aqui nessa foto maravilhosa, gente. Amo vocês. Muito bem. Um beijo, Fernanda. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra você, que é uma mãezona maravilhosa. Literalmente, mãezona. E que cuida dessas crianças aí, com todo amor, todo carinho do mundo. Dona Marisa. Aqui já está a minha mãe, Dona Marisa Verdun. Beijo. Minha avó, Valdeci, também. Valdeci. O meu irmão, a Milson e eu. A Milson. Com essas duas maravilhosas que fazem a diferença na nossa vida sempre, ó. Um beijo, mãe. Um beijo, mãe. Dona Marisa. Que bom que você me convidou pro almoço especial, dia das mães hoje. Já, já eu chego, minha mãe. Um beijo. Ah, e aqui a minha mãe, Dona Osana, que está lá em Campo Grande. Novamente, ele, o Zoão e o meu pai aí do lado aí. Mãe, beijo. Feliz dia das mães. E aumenta aí o caldo e feijão, que eu estou chegando. Zé, você é a cara do seu pai, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Olha só quem apareceu. Olha que lindo. Aumenta a tela, meu caro diretor. Coloca na tela cheia, diretor. Olha isso. Senhoras e senhores, eis que está aí a nossa mídia social, Isabelle Rankin. Com esse olhar, né, de felicidade, a Dona Débora, como sempre, elegantérrima. Sempre. Né? E o meu amigo. E o nosso repórter cinematográfico, Natan. Natanzinho. Muito bem. Olha, felicidades, Dona Débora. Parabéns pelo dia das mães. Um beijo, Dona Débora. Ah, mas essa foto aqui eu não gostei, não. Olha que linda. Essa é no cinema com a Dona Débora. Ó, beijo. Feliz dia das mães pra senhora. Eu gostei da outra. Você gostou da outra? O sorriso da Isabelle na outra tá assim... Olha aqui. Olha, gente. Que lindeza. É uma neném, né? É uma neném. Aqui também é uma Barbie. É. Cortou o cabelo. E ela foi assistir Barbie nesse dia, olha isso. Aqui. Ah, a Anne. A Anne e a mamãe Jéssica, né? Olha a mãe dela. Que isso, hein? Bonita demais. Um beijo. Um beijo. Pra mãe da Anne. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Aqui quem? Ah, a mãe da Kelly. Nossa coordenadora de jornalismo. Dona Fátima. Dona Fátima. Ó, a Dona Fátima faz a melhor... Deixa aqui a mãe da Kelly. Acho que é a irmã da Kelly, não é? Também. Mas a Dona Fátima faz a melhor broa do mundo. Não comi. Quiçá universo. Quiçá do Sistema Solar. Dona Fátima. Delícia. Beijo pra senhora. Feliz dia das mães também. Um beijo pra senhora. Feliz dia das mães, tá bom? Um abração. Ah, você quer aparecer sua mãe aqui? Quer mandar sua mãe? Agora tem Facebook. Não, mas se eles querem mandar, foda a mamãe. Ah, sim. Pode mandar. 3-5-0-9-7-5-0-0, nosso WhatsApp que está aqui comigo. Pode mandar. Manda aí que a gente quer fazer uma homenagem à sua mãe, tá bom? Vamos para o Face. Vamos. E aqui estamos no Cultura TVC. Zuckerberg deve se roer, como chama de Face. Vamos lá. Leiziane Lima, bom dia. Mandando bom dia. Beijo. A Sueli mandando bom dia também. Beijo também. A Leidiane também mandando bom dia. O Davi Rodrigues, bom dia também. O Anderson Luiz, bom dia. A Marcilene Lima, um beijo pra você. Marcilene, explica pra mim porque você coloca Marcilene e Marcilene. Pra vocês lembrarem, pra gente lembrar no nome dela. Não esquecer do nome dela. Muito obrigada, Marcilene. Ribamar. Direto do Macapá. A Tani Juliardi. Bom dia. Tani Juliardi. É novo, né? Será? É. Seja bem-vindo de qualquer forma, tá? Beijo pra você. Jaqueline Vaz. Bom dia, Israel e Mar. Estou aqui na torcida para ganhar os prêmios. É isso aí, Jaque. É lá no WhatsApp, né? Não, tem muitos prêmios. Lá no WhatsApp, tá bom? É, lá no WhatsApp. Muitos prêmios. A Cleide Silva. Bom dia, Mar Israel. Feliz dia das mães para todas as mães. Cleide, se você for mãe também. Beijo pra você, tá bom? Olha aí minha mãe já dizendo. Osana fala logo. Mãe. E agora? Tá mandando falar igual eu obedeço a minha mãe ou você? Estou assistindo. Fala logo. Mas eu obedeço. Deixa eu ver a foto. Mas eu obedeço ou desobedeço? Obedece a sua mãe. E agora, diretor, me ajuda. Eu vou obedecer a minha mãe ou eu vou desobedecer a minha mãe? Vai obedecer. Mas eu, pai, eu tô bem mascado, né? Vamos lá. A Regiane Garcia. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Beijo, Regiane, pra você. A Edna. Bom dia, Oliveira. Feliz dia das mães. Bom dia. Para todas nós, mamães. Edna, beijo pra você. Beijo. E feliz dia das mães, viu? Regina Santos, bom dia. Marlene Picolotto, bom dia, Mari. Bom dia, Marlene. Que legal. Beijo pra você. Mandou hoje, hein? Então. Ó, travou. Ó a minha cara, do jeito que travou. Mas enfim, JP News. Vamos ao serviço. Lúcia Rodrigues mandando bom dia. Simone Lúcio Sampaio também caindo na risada aqui com a gente. Que bom, Simone. Fico muito feliz, viu? Isso aí. Ana Lelys Lelys também mandando bom dia. A Cleide Silva por aqui também. A Laysianes também. Quero participar do seu hotel, Lays. É lá na Lays. No WhatsApp. Isso mesmo. Vamos tomar uma água. Ai, vamos. Tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente hoje, tá? Boa sorte pra todo mundo que tá participando de todos os sorteios. Mãe, eu vou pro intervalo, mas eu volto, tá? Beijo pra senhora. Volto já. Bem-vindo à Léia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso, aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, nove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O Dia das Mães está chegando e as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill, dois em um, de cento e nove e noventa e nove por setenta e nove e noventa e nove. Conjunto de panelas Safira, cinco peças, de duzentos e quarenta e nove e noventa e nove por cento e quarenta e nove e noventa e nove. Fritadeira Kick Fryer, preta, quatro litros, de duzentos e noventa e nove e noventa e nove por cento e noventa e nove e noventa e nove. Parcele em doze vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, loja GE. Ex das Mães, do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por quarenta e nove e noventa e nove. Na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, duzentos e oito centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de dois mil e vinte e quatro. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, cento e sessenta centro. Passos Calçados. Passos a passo com você. Agora tá na hora. Deve ser agora. Deve ser agora. É claro que você aí de casa tá acompanhando aí os noticiários da catástrofe que o Rio Grande do Sul está vivendo. Não é mesmo? Todos nós estamos aí compadecidos do que vem acontecendo. E parece que tem mais chuvas vindo para o Rio Grande do Sul neste final de semana. Nós iremos conhecer agora famílias de Três Lagoenses que estão com parentes no Rio Grande do Sul e vivendo a aflição dessa tragédia. Confira. No próximo domingo, um dos filhos da dona Noílce Rodrigues não irá passar o dia das mães com ela. Arthur Bernardes de Três Lagos é militar do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e está trabalhando no resgate das pessoas que perderam tudo durante as enchentes. A mãe conta que já chorou, perdeu noites de sono, preocupada com o filho e também com as pessoas que perderam suas casas. Diante da catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul, a dona Nilce conta como está sendo esses dias. Um mix de emoções. Chorei, não dormi, mas só agradecendo a Deus, né? Porque ele tá lá, né? E ele tá ajudando, fazendo o melhor que ele pode. E ele sempre sonhou com isso, né? Ele gostaria, ele sempre sonhou em ser bombeiro. Então ele tá fazendo o papel dele. Não tem sido fácil para os militares do Corpo de Bombeiros que estão trabalhando numa jornada exaustiva. As fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul causou a maior tragédia do estado. São diversas cidades que decretaram calamidade pública e estão debaixo de água. Dona Nilce nos contou que está difícil a comunicação com o filho. O soldado do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul está atuando na cidade de São Leopoldo, uma das dezenas cidades que foram atingidas pelas chuvas. A mãe do Arthur conta que o cenário é de um pós-guerra. Eu estive lá, né? Eu vi lá também. Os lugares que eu andei, tá tudo alagado. Então é apavorante. Eu fiquei apavorada. E ficamos assim dois dias sem falar com ele, porque não tinha como. Aí ele só conseguiu um dia mandar, assim, só escrito, né? Porque ele falou, não tem como falar nada. Que estava tudo bem. Mas que ele estava trabalhando 48 e não podia nem dormir. Ficava, vamos supor, saía e ficava meio dia só. E tinha que voltar de novo. De acordo com a família, Arthur Bernard sempre sonhou em ser um militar do Corpo de Bombeiros. Há um ano e meio, passou no concurso no Rio Grande do Sul. Durante esse período, participou de vários resgates complicados. Mas nas últimas semanas, tem sido os piores dias de sua carreira. O mais recente boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul traz que subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Estado. Há 232 mil pessoas fora de casa. Deste total, 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados. Nossa equipe de reportagem conseguiu contato com o Arthur, que descreve o cenário em que muitos militares estão atuando. Estou trabalhando nessa enchente desde o primeiro dia, na realidade. Foi em São Sebastião do Caí. O rio Caí começou a transbordar. E ali é uma região que sempre alaga, né? Mas dessa vez foi muito, foi uma quantidade exorberante. Fiquei em São Sebastião do Caí. De dois, acho que foram quase três dias de serviço, assim. Quase ininterruptos, né? Com poucas horas de descanso. Madrugadas afora. Muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Muitas pessoas desabrigadas, muitos animais. E regiões que até em São Sebastião do Caí que eram conhecidas, né? Por ser uma região de alagamento. Que lá, né? Eles tinham um plano de emergência. Que até afetou outros bairros que nunca tinham sido afetados, né? Então isso gerou muitas ocorrências pra nós lá. Em Três Lagoas, o Arthur era atleta de natação com vários títulos. Mas sempre dizia para o pai que um dia seria militar do Corpo de Bombeiros. Nesses dias tão difíceis, o pai só tem orgulho do filho. Primeiro, a agonia, né? De estar longe, preocupação. Mas a satisfação de ter ele como um herói, herói mesmo. Porque ele tem tirado os velhinhos dentro das casas. Pra gente tem sido assim um orgulho imenso. Uma agonia, né? Porque a gente está longe. Eu sinto que Três Lagoas está sendo representado da melhor forma possível por ele. Quem também está com o coração aflito é a funcionária do empresário Bruno Gambarato. Muito abalada, não conseguiu nem gravar com a nossa equipe de reportagem. O empresário relata o que está realmente acontecendo. A funcionária é lá do departamento pessoal, do RH. E ela contou o que está acontecendo lá. A família dela está lá, lá em Canoas. Onde está ali a região mais alagada. A região que teve mais catástrofe. E a irmã dela perdeu a casa. A mãe dela teve que sair também. Está faltando alimento. Aí hoje, ontem, eles foram ver se achavam mais pessoas. E aí os vizinhos, alguns vizinhos da irmã dela perderam a vida. E aí, com tudo isso acontecendo, ela me contando os relatos do que estava acontecendo lá. E eu vendo as fotos, os vídeos, e quando a gente entra na rede social, isso nos deixa comovido. Sensibilizado com a situação, está arrecadando doações que ele mesmo irá entregar no Rio Grande do Sul. Eu optei por ajudar. Então, a Gam Barato vai disponibilizar aqui um caminhão. Eu estou querendo ir lá, junto com o time. E nós vamos receber mantimentos de toda a cidade. Estamos divulgando para levar cesta básica, levar itens de higiene pessoal. E alimentos não perecíveis e a água que está faltando muito, está precisando muito de água. E vamos levar. E estamos querendo ir amanhã, tá? As pessoas que puderem doar, a loja fica na Avenida Filinto Miller, número 75. Vamos ajudar, né, gente? Ó, recadinho para vocês da Claro, porque você precisa ter essa experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. A sua grande oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não pode ficar de fora dessa. Pega o seu telefone agora e ligue para o 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para a Claro fazer o seu Multiclaro, porque você é você mesmo. Merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. E desde que a situação se agravou no Rio Grande do Sul, três lagoenses estão se dedicando em levar ajuda de alguma forma. Atitude tão simples, mas que fazem a diferença nesse momento tão difícil no estado gaúcho. A reportagem é do Sidney Cardoso. O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia de sua história, que está entre os maiores desastres causados pela chuva no Brasil. Imagem das inundações impressionam e mostram o rastro de destruição. De acordo com a Defesa Civil, já são mais de 120 mil pessoas desabrigadas, 107 pessoas mortas, 136 desaparecidos e 374 feridos. Muitas pessoas que precisam de acolhimento nesse momento tão difícil. Pessoas no Brasil e no mundo se mobilizam em pró das vítimas dessa tragédia. Em Três Lagoas, o esforço e a dedicação de voluntários tem sido essencial para arrecadar doações de diversos produtos que vão ajudar diretamente as vítimas no Rio Grande do Sul. Várias pessoas e instituições abraçaram a causa, como escolas, igrejas, órgãos públicos e entidades que já trabalham com ajuda humanitária, como é o caso do Lions Club, que tem mobilizado doações da cidade, como conta a Rita Ramos, que faz parte da instituição. Tomou uma proporção tão imensa a nível de cidade, a nível até das cidades aí da região, que a gente não conseguiu parar. As pessoas estão abraçando de uma maneira tão assim maravilhosa, que eles chegam para entregar e falam, posso ficar para ajudar? Dessa vez nós estamos encabeçando a ação, mas nós estamos de porta aberta para a participação de qualquer ação que qualquer entidade da comunidade precise, o Lions está aqui para isso. Os produtos estão sendo separados de maneira que facilite a distribuição. Entre eles tem água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, cobertores, lanternas e itens de higiene pessoal, todos devidamente organizados por uma equipe de voluntários. O Lions Club já enviou três caminhões com doações para as vítimas no Rio Grande do Sul. Uma ação que tem mobilizado, nesses últimos cinco dias, mais de 300 voluntários que se uniram em uma corrente de solidariedade. De acordo com o coordenador do Lions Club, Eduardo Santos, a quantidade de doações que ainda tem deve encher entre três a quatro caminhões, mas a instituição ainda está aceitando mais doações, principalmente alimentos, água e produtos de higiene pessoal. Quando fizemos o chamamento para a sociedade, a partir daquele momento a sociedade abraçou a causa, sentiram no coração e todos, muitos segmentos da sociedade vieram de encontro aqui ao Lions Club. Nós estamos desde sábado envolvidos nessa ação, como abriu durante o dia, então estava trabalhando das sete até às dez da noite. Então nós vamos ter uma pausa agora de sexta, sábado e domingo para descanso e na segunda feira a gente retoma novamente com previsão de até a próxima quinta-feira. Os dois primeiros lotes foram enviados para a cidade de Novo Hamburgo e Gravataí, no Rio Grande do Sul. O terceiro lote também deve ser entregue em Novo Hamburgo. O transporte dos produtos é feito por caminhões de uma empresa voluntária. A representante da transportadora, Camila Guimarães, falou sobre essa participação. Não tem como ninguém ver o que está acontecendo e ficar de olhos fechados, porque isso foi uma tragédia, comove literalmente todo mundo. Então nós abraçamos a causa. Daqui de Três Lagoas a gente está disponibilizando caminhão por dia, sempre depois do horário de trabalho nosso. Daqui sai para Campo Grande. Lá em Campo Grande tem uma carreta que vai sair com todas as doações do Mato Grosso do Sul, direto para Rio Grande do Sul. O voluntário Bruno Patrese foi quem intermediou a participação voluntária da transportadora, que está cedendo os caminhões para enviar as doações. E ele falou do sentimento em poder ajudar, assim como vários voluntários de Três Lagoas. Foi bastante arrecadação. A população Três Lagoas se empenhou ao extremo, não mediu esforço até agora. A gente está recebendo doação, está todo mundo de parabéns. E é isso, acho que fica o sentimento de missão cumprida da nossa parte. Muito bem, quem pode ajudar, que ajude. Mari Verdam, hoje é sexta-feira, dia de muitos prêmios e sorteios. Vamos para a segunda parte do sorteio, a Casa dos Sonhos? Bora! O computador já vai entrar na tela. Eu espero que agora ele vai processar. Calma, que são muitas pessoas participando. Processando. Processando. Calma, vai dar certo. O pessoal que está participando, está participando. Boa sorte para vocês que já compraram nas empresas. Continuem comprando, comprem em empresas diferentes, porque vocês podem ter a chance de ganhar uma vaga a mais, duas vagas a mais. Enfim, você pensou, sei lá na final, com três aí, com três chaves? Já pensou? A nossa internet não é da DMS Fibra. É sim. Não é não? Está travando. Não é? Não. Se fosse, não travaria. Ah, entendi. Lá em casa é. Na sua casa é também? DMS Fibra. DMS Fibra. Vamos? Vai na fé. Não vai? Coloque na tela, o computador processando. Ah, aí sim. Viu? Aê. Por favor. Sérgio Silva, da Multisoldas. Geninei, de Comercial Mariano. Renata Calixto, Rodrigues, Pet Shop e Cat Dog. Henrique Tomé, estoque e materiais de construção. Carolina Sanches Carrara, da Morena Mulher. Jussara Pereira de Araújo, Anir 3. Nátaly Furtado, da Fonseca, do Colégio Êxito. A Célia Regina Martins, da Vidro Box. Andressa Rodrigues, Suco Prats. E a Loane e Patrícia, açaí super fruta. Estão convocados para a quarta gincana do mês de maio. Boa sorte para vocês que vão escolher uma chave e abrir a porta. É o primeiro sorteio do mês de maio, gente. Tem mais três ainda para acontecer. Mais dois, né? Mais dois, verdade. Mais dois. Não saia daí, que a gente tem um intervalo e volto já. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia, casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rogar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Especial Dia das Mães do MSCAP. O presente que toda mãe quer ganhar. 300 mil reais, é isso mesmo. 300 mil na conta para gastar à vontade. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. Serão 25 ganhadores de 2 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto, o sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. E aí, Maria, você sabe o presente que a gente vai dar para as mães? Não, e você, Sofia? Eu já sei, é na Verde Flora. Então vamos lá, vem. Olá, pessoal. Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora. Para nesse Dia das Mães, convidar vocês para presentear a sua mãe com flores. Como esses lindos muquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, peluchas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E o preço que você só encontra aqui. O endereço é a Avenida Flor do Aldo Garcia, 2063. E o número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. E o presente ideal para a sua mãe é aqui, na Verde Flora. Agora tá na hora. DBC agora. DBC agora. Além das 210 câmeras de segurança que a prefeitura está instalando em Três Lagoas, a cidade terá ainda nove radares. Acompanhe a reportagem. Os radares já começaram a ser instalados em pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos são de responsabilidade do DETRAN de Mato Grosso do Sul, que recebeu autorização da prefeitura para a colocação dos equipamentos, como destaca o diretor de trânsito Flávio Tomé. Quem está instalando é o DETRAN, é o governo do estado, tá? Nós tivemos hadares em Três Lagoas alguns anos atrás, aí o DETRAN cancelou no estado todo e agora estão voltando. Aqui em Três Lagoas foram em nove locais, tá? Começou a instalação essa semana, né? Fica pronto em funcionamento daqui a uns 30, 40 dias ainda. Aqui ainda tem várias etapas a serem percorridas até o funcionamento. De acordo com o diretor de trânsito, a prefeitura autorizou o DETRAN a instalar os radares devido à quantidade de infrações no trânsito. A gente entende que em alguns locais o radar tem uma ação mais efetiva na fiscalização para controlar a velocidade, né? Porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, qual é esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestres, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse que inibe um pouco o excesso de velocidade. O limite de velocidade nesses locais será de 40 km por hora. 40 km por hora, que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade. Ele não é um redutor eletrônico de velocidade. Ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via que vai ser 40 km por hora. Mas é só nesse trecho ou tem uma extensão que ele capta? Não, ele pega nesse trecho. Ele tem uma pequena extensão, mas ele capta nesse local. Então são nove locais que vão ser instalados. O limite de velocidade, de acordo com o radar, será 40 km por hora. Entretanto, o Departamento de Trânsito vai modificar o limite de velocidade em toda a extensão da Avenida Capitão Olinto Mancini, bem como o das outras ruas que vão receber o radar. A partir do funcionamento desses equipamentos, o limite de velocidade em toda a extensão dessas vias passará a ser de 40 km por hora. Nós estamos reduzindo ela para toda a passagem a ser 40 km por hora. A gente percebe que as pessoas estão abusando demais com essa velocidade de 60 km. Então nós vamos regulamentá-la a 40 km por hora, a velocidade, a via toda. Porque 60 km está tendo um pouco de abuso da população, está um pouco inseguro aqui essa avenida, a Rosário Congro, então nós vamos abaixar elas para 40 km por hora. Alguns condutores afirmam que esses equipamentos não são a solução para as infrações de trânsito. Mas, segundo o diretor, são meios para contribuir com aqueles que não respeitam o limite de velocidade da via. A pessoa tem que saber que ela tem que andar na velocidade regulamentada para a via. Não é porque reduzir apenas naquele local, então até que está em estudo já alguns equipamentos que no começo não serão instalados dentro dos municípios, mas sim nas estradas, que ele vai calcular a velocidade pela média. Isso ainda não é regulamentado no Brasil, a fiscalização de velocidade é apenas pontual, instantânea. Então, em alguns países já são pela média, igual de um trecho a um trecho. Se você andar acima da média, você será multado. Isso ainda está em estudo no Brasil para a implantação. No passado, três lagoas teve radares instalados, mas foram desativados. Agora, nove serão instalados nas seguintes vias. Na rua Custódio Andris, próximo ao Estádio da Adem. Na avenida Rosário Congro, na Baixada do Alvarada, próximo ao Detran. Na rua Maria Guilherme Nesteves, próximo à Banda Marcial. Na avenida Elvira Mário Mancini, dois serão instalados. Um, inclusive, próximo ao Fórum. Também na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nas proximidades do campo de futebol. Na avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher. Na rua Egide Tomé, próximo ao Jupiá. Na avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Balneário. De acordo com o diretor, os radares conseguem capturar a imagem de todos os veículos com placas. Moto e carro, os dois tipos de veículos, carro, caminhão, qualquer um. Ele pega na parte traseira, né? Antigamente, que entregou o chãozinho, que ficava o sensor na parte da frente, ele não pegava a moto. Esse não, esse vai pegar por trás a imagem, captar a imagem, então pega tanto carro quanto moto. O aposentado, Nilson Barbosa, é favorável à instalação dos radares. É a primeira coisa melhor que tem, porque a pessoa vai respeitar como anda no centro da cidade, com uma velocidade, que a gente anda 70, 80, vai dentro do centro aqui, ó. Pelo menos vai educar um pouco a pessoa, né? Porque aqui educa bastante, porque quando vai dizer, o bolso dele, quando ele sofreu uma multa, ele vai ver como é que tem que andar. Mais de duas mil armações para você presentear a sua mãe neste domingão. Eu estou falando de Instituto Visão Solidária. Olha o que você encontra por lá. Hoje eu vim convidar você para vir aqui para o Instituto Visão Solidária. Você, 40 a mais, que precisa renovar os seus óculos multifocal, temos preço e qualidade para você. Óculos completos, lentes multifocal em color, mais armação, por apenas 12 vezes de R$ 25,00. Lembrando também que trabalhamos com lentes digitais, armações de grau e também óculos de sol. A partir de R$ 79,99. Lembrando que o nosso endereço é Rua João Carrato, 208. João Carrato, número 208. Passa lá e faça sua mãe mais feliz neste domingão. Israel Espíndola. E nós temos uma atleta que está entre as quatro melhores do Brasil. Conheça a Ana Carolina dos Santos. Ah, muito, viu? Estar ali entre as quatro melhores do país não é fácil, a gente sabe, né? Mesmo a gente trabalhando diariamente para isso, não cai a ficha de estar ali entre as quatro, né? Só cai mesmo quando você está passando, quando você vai indo, vai remando, vai remando. Aí você vê, você já está lá na semi, está nas quartas, jogando contra duplas olímpicas, duplas que você, tipo, te inspira, sabe? Eu estou muito feliz, muito mesmo irrealizada por esse resultado. Bom, vamos falar também dessa questão da Olimpíadas de Paris, porque essas etapas também ainda servem para a corrida olímpica. Duas duplas brasileiras vão para Paris e você disputou contra elas. Queria que você falasse aí dessas duplas. É, sim, a Duda e a Ana Patrícia, né? A Carol Sober e a Bárbara. Eu não tive oportunidade de jogar contra a Carol Sober e a Bárbara, só contra a Duda e a Ana Patrícia, mas com certeza são duplas que me inspiram, principalmente a Duda, né? A Duda, sim, é uma pessoa fenomenal, não só dentro de quadra, mas fora a humildade dela. E eu fico muito feliz e a gente está bem representado lá em Paris, né? Agora, esse resultado, ainda falando de duplas olímpicas, foi em cima, vocês jogaram contra a Ágata e aí veio esse resultado. Como que foi essa partida? Ah, com certeza foi demais, né? Jogar contra a Ágata, que também é uma medalhista olímpica. Com certeza foi demais poder contar com a experiência dela dentro de quadra. Mesmo a gente perdendo, mas eu saí muito feliz e realizada de estar podendo competir com essas pessoas de, vamos dizer assim, alto nível, né? Porque ser uma medalhista olímpica hoje em dia é muito difícil, né? Pois é, e você está entre as quatro melhores duplas do Brasil. Para a Cuiabá, como é que a dupla chega, você e a Vicky? Ah, a gente está se preparando bastante, né? Faz uma semana, mais ou menos, que a gente chegou de Brasília. E é treinar agora, treinar, treinar com força. A gente viu que não tem um bicho de sete cabeças do outro lado, né? Que dá sim para chegar numa final, dá sim para chegar numa semi. E é se preparar melhor e ir atrás dessa medalha aí. Num sonho bem distante da menina Ana Carolina, de Três Lagos, um dia chegou de pensar que estaria dentro de uma quadra, jogando contra atletas medalhistas olímpicas e já visando o Mundial? Não. Eu estava até falando para a minha técnica, Ana Rita, né? Que eu nunca imaginei que eu ficaria entre as quatro melhores, assim, do país. Até mesmo pela estatística, né? Por ser baixa, por sair, tipo, no interior. Mas, igual eu te falei, a gente foi remando, remando e viu que dava, né? E, com certeza, a ficha não caiu ainda. A ficha não cai que a gente é a quarta melhor do país. E estar jogando contra pessoas que vão para as Olimpíadas, duplas de Mundiais, que jogam Mundiais, campeãs Mundiais. Jogar contra a melhor do mundo, que é a Duda. Então, assim, é muito gratificante para mim. Você falou para mim que você participou de cinco etapas no Top 16 que reúne aí o que há de melhor no esporte. Para 2025, a gente já pode planejar um Mundial com a Aninha participando, competindo? É um sonho, né? Com certeza, é um sonho participar do Mundial. Participar de uma corrida olímpica. Todo atleta, eu acho, que pensa em participar de umas Olimpíadas, né? Então, com certeza, a gente vai tentar, sim, jogar o Mundial aí. Para ver... É, tipo assim, a gente está entre as quatro melhores do país. Eu acho que dá, sim, para a gente tentar um Mundial, né? Gente, Morena Mulher é o salão que vai deixar a sua mãe ainda mais bonita nesse final de semana. E a Tati tem um recado para vocês. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Passa lá, porque olha, é a beleza que cabe no seu bolso. Morena Mulher, vem comigo, Natan, porque estou aqui com o meu amigo Israel Espíngola. Muito bem. Porque nós recebemos muitas fotos das pessoas mandando fotos com as suas mamães. Eu estou vendo, você está se arrumando. Vamos lá, olha aí. Olha a Laís mandando foto com a mamãe dela. Laís, beijo para você, beijo para sua mãe. Parabéns. Feliz dia das mães para ela. Próxima foto. Olha a Patrícia e a dona Severina. Um beijo para vocês. Beijo para vocês também. Feliz dia das mães. Aqui está o Marcelo e a mamãe Zilka comemorando aí. Professora Zilka. Professora Zilka comemorando o dia das mães. Um beijo para vocês. Quem é essa? Selma, Isabela e Renata também. Essa fotinha maravilhosa. A Selma mandou também uma foto com a mamãe dela. Mãe dela, que legal. Tem quatro anos, mas ela não deixa de agradecer, né Selma? Muito bem. Beijo para você. E a Mariana junto com a mamãe Marilene aqui com a gente também no TVC Agora. Beijo para vocês e feliz dia das mães. Tem mais? Temos mais? Não, acabou. Rápido intervalo no próximo bloco, sorteio de prêmios. Não saia daí. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Especial Dia das Mães do MSCAP. O presente que toda mãe quer ganhar. 300 mil reais. É isso mesmo. 300 mil na conta para gastar à vontade. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. Serão 25 ganhadores de 2 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço Umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! E aí, Maria, você já sabe o presente que a gente vai dar para as mães? Não, e você, Sofia? Eu já sei, é na rede de fora. Então vamos lá, vem! Olá, pessoal! Hoje eu e a Sofia estamos aqui no Verde Flora. Para nesse Dia das Mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores. Como esses lindos muquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra Sete Papé da Manhã, Sete Chocolates, Pelúcias e muito mais. E é isso mesmo, pessoal. E o preço que você só encontra aqui. O endereço é a Avenida Floral do Garcia 2063. E o número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. E o presente ideal para a sua mãe é aqui, na Verde Flora. Frutas Lagoa, como podemos serví-lo? Delivery! É claro que temos! É isso aí! O TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoa. Para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade. Pediu? Chegou! E tem muitas opções. Omeletes, tapiocas, lanches e hot dogs. Pastéis, saladas, porções de fritas, variados recheios de pastéis, sucos, fratês e milkshakes. Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na circular da Lagoa Maior. O A9-9882-8292 Olá pessoal! Hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática. Aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji. Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. De volta com o TVC e já vamos direto para os sorteios. Família é tudo! Valendo o Cacheadora ou Baby Lizzie, mais o par de ingressos dos cinemas, mais o par de ingressos para o Aqualinda. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai meu Deus, meu coração! Travou! Quem será o seu estudo? Quem será a sua estuda? Meu diretor! Não sei o que aconteceu, travou. Meu diretor! Muito bem! Sandra Mara Batista, final do telefone 591, é a grande sortuda. DDD64, viu gente? Sandra, nossa produção vai entrar em contato contigo para você retirar o seu presente, tá bom? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você. Agora é o sorteio da Casa dos Sonhos. Vamos saber quem vai participar da gincana, da quarta gincana. Já está carregando. Valendo! O Alexandre Ferreira da Silva da Bom Bife. Sueli Fátima de Souza da Solução Já. O André Soares Bispo dos Top Car. Mayra Aparecida de Lima Neves, Casa de Ração Celeiro MS. Evelyn Lourenço Ribeiro dos Santos, Loteamento OT. Reinaldo Alves Sobrinho, Trilhas da Amazônia. Everton Patrick, Casa das Cores. Kathleen Alves dos Santos, da IES Cosmetics. A Kênia Silva de Oliveira Farias, Quitutes da TENI. Evilásio Castro Nogueira, da Rede de Postos Sete Mares. E a Rosimeire Souza Ferreira, dos Santos, da Sete Farma. E o presente da Passos? O presente da Passos está aqui. Rosângela Rangel, Malta, final do telefone 9362. Pessoal da Passos me mandou aqui. Então, parabéns, Rosângela. Muito obrigada por participar. Beijo. Beijo, feliz Dia das Mães e até segunda. Tchau. Beijo, um ótimo Dia das Mães para vocês e até a semana que vem. Tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mães. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. VVC, agora.